Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai tratar de um tema extremamente polêmico, extremamente controverso, que diz respeito aí da violência contra as mulheres. No nosso caso específico da aula de hoje, nós vamos falar aí sobre o assédio sexual de mulheres em coletivos, pegando aí basicamente ônibus, metrô e trem. Vamos lá ao dado concreto da matéria de atualidades e vamos tentar analisar os desdobramentos dela. Primeiro, qual é o fato concreto? Nós tivemos um homem em São Paulo que já tinha 15 passagens anteriores pela polícia por assédio sexual e tentativa de estupro, que num coletivo em plena Avenida Paulista, uma das principais da capital daquele estado, ejaculou no ombro e no pescoço de uma passageira que se encontrava sentada. Pois bem, os passageiros desse coletivo não deixaram que ele saísse do veículo, o motorista trancou as portas até que houvesse então a chegada da polícia. A polícia então encaminha esse cidadão para uma audiência de custódia e em menos de 24 horas depois, o juiz responsável inicialmente pelo caso, determina a soltura desse elemento, alegando que no caso em questão não houve estupro, mas sim houve lá uma contravenção penal que é importunar alguém por um ato libidinoso. E isso trouxe aí uma reflexão que é importante enquanto sociedade e uma manifestação muito dura dos movimentos de defesa dos direitos das mulheres contra a decisão do magistrado e a forma como a sociedade, de maneira leniente, trata a questão. Então vamos passo a passo tentar entender esse ponto de vista. Você se recorda que há alguns anos atrás, no sentido de tentar estabelecer um regime de proteção maior em relação às mulheres, o Brasil, o Congresso brasileiro, transformou o crime de estupro em crime hediondo e, portanto, um crime inafiançável e, por um outro lado, com uma pena, uma penalidade maior em virtude de que a sociedade, através do Congresso, considera que esse estupro ele é um atingimento à dignidade humana, ele é um atingimento à dignidade da mulher e que, portanto, merecia uma penalidade mais dura por parte do Estado. O problema talvez esteja não exatamente nessa tipificação do estupro como crime hediondo, porque, no meu entendimento, e de muitos, ele de fato o é. É você, de maneira forçosa, de maneira violenta, sobre ameaça de armas de fogo ou de violência física, de coação moral ou de qualquer outra natureza, você praticar o ato sexual com a penetração carnal sem a vontade do outro. E lembrando que a condição do estupro envolve também aqueles que, muitas vezes, estão no mesmo seio familiar. É muito comum a presença de estupro de meninas por padrastos, algumas vezes por pais, por conhecidos, por tios, por vizinhos. E, muitas vezes, a figura do estupro também está presente do marido em relação à mulher quando esta, num determinado momento, não quer o ato sexual ou está numa condição de separação, está numa condição vivendo em casa alheia que não aquela originária da família. Enfim, o ato de estupro é todo aquele que ocorre quando há a tipificação em lei, a penetração mediante violência, sem a aquisicência do outro, sem que a vontade do outro seja respeitada, nesse caso, o das mulheres. Portanto, a tipificação do estupro no Brasil como crime hediondo foi encarado por uma parte significativa da sociedade, do Ministério Público, daqueles que trabalham com delegacia de proteção às mulheres, como um grande avanço. O problema é que nós deixamos uma certa lacuna nessa legislação. Nós tipificamos o estupro, qualificamos ele e damos uma pena maior para aquele que é praticante desse tipo de crime, colocando, inclusive, ele numa condição de inafiançável. Porém, a gente não classificou o meio termo entre aquilo que seria uma simples molestação, por exemplo, como uma cantada, algo mais violento ou agressivo, uma chegada mais forte por parte do gênero masculino. Isso pode ser encarado, de certa forma, como uma contravenção penal, que é, de alguma forma, eu importunar alguém sem um uso de violência, mas de maneira coativa. A gente deixou uma lacuna entre aquilo que nós caracterizamos como estupro, de um lado, aquilo que pode ser considerado apenas uma molestação sem o uso da violência, e aquilo que talvez esteja no interregno entre os dois pontos, que, no entendimento de muitos, foi o que esse cidadão praticou, que é um ato de violência, que não é uma violência física, mas é uma violência moral que atinge a dignidade da mulher, nesse caso, ejaculando no ombro dela e no pescoço dela, dentro de um coletivo em andamento. A grande questão é que o Brasil não tem essa tipificação intermediária. Ou eu classifico o ato como estupro, ou eu classifico o ato simplesmente como uma contravenção penal, e, portanto, não tipificada como um crime propriamente dito, estrito senso da palavra, e, portanto, com uma penalidade muito menor, que pode ser abrandada, que pode ser afiançada, que pode, numa audiência de custódia, facultar ao magistrado liberar esse cidadão, mesmo que ele tenha antecedentes de tentativas de estupro ou de forte assédio sexual sobre ameaça de violência. Então, alguns especialistas nos colocam de maneira muito clara que falta ao Brasil uma tipificação intermediária. Vamos colocar isso na tela para você. Isso aqui pode ser, inclusive, matéria de redação, e, portanto, a gente tem que ter muita atenção. Então, o que nós estamos falando lá? Nós estamos falando a respeito do assédio em coletivo. E um dos problemas da qual essa questão afeta, segundo os especialistas, é o que nós poderíamos chamar lá de lacuna na legislação. E aí a responsabilidade por essa lacuna, obviamente, é do Parlamento Brasileiro, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso porque nós tipificamos, num primeiro horizonte, a condição do estupro, que é lá um crime inafiançável, é um crime hediondo, e, portanto, com penas agravadas. E, do outro lado, eu tenho lá a contravenção penal. Essa contravenção penal, obviamente, com uma tipificação branda, que raramente redunda na prisão ou numa punição mais efetiva daquele que cometeu o ato. Então, observe que alguns especialistas em legislação nos afirmam aí que o Brasil está numa condição de lacuna legislativa. Porque, por um lado, eu tenho o estupro, que é um crime inafiançável, por ser um crime hediondo e com pena agravada. E, do outro lado, eu tenho uma contravenção penal, uma tipificação branda, quando ocorre, por exemplo, a moléstia do outro, sem que haja a consumação do ato carnal do estupro, sem que haja o uso de violência física contra o indivíduo, nesse caso, contra a mulher. E, no meio desse intervalo aqui, os especialistas nos dizem que essa lacuna só permite ao magistrado enquadrar na tipificação penal como estupro ou como contravenção penal, quando, na realidade, você tem uma dosimetria que talvez seria intermediária. Seria aquela na qual eu não vou tipificar a violência simplesmente por uma violência física, mas eu vou entender a violência como uma violência de ordem moral, de ordem psíquica, que impõe ao outro um grave constrangimento. E esse grave constrangimento parece ter ficado muito tipificado quando, por exemplo, esse cidadão ejacula no ombro e no rosto, no pescoço dessa mulher em plena Avenida Paulista. E o detalhe é que, neste caso, dessa lacuna, ele tinha antecedentes. Eram 16 passagens por tentativa de estupro ou por atos assemelhados a este que ele cometeu no coletivo na Avenida Paulista. E o detalhe é que, na sequência da liberação da audiência de custódia com o juiz, ele voltou a cometer o mesmo ato e um outro magistrado num entendimento diferente daquele magistrado inicial, determina, então, a sua prisão preventiva. A grande questão, então, é que, primeiro, eu tenho, parecem os especialistas, uma lacuna legislativa. Entre a tipificação branda de apenas uma contravenção penal, que seria importunar ao trem, molestar alguém com o intuito sexual ou não, sem o uso de violência, sem a consumação carnal, mas que atinge a dignidade do outro, e do outro lado o estupro propriamente dito, com penetração carnal, com o uso de violência, praticado, muitas vezes, por membros da própria família contra a mulher. Tem uma lacuna legislativa aqui que o Brasil precisa trabalhar e precisa cumprir. E aí, cabe ao Congresso Nacional, que tantas e tantas e tantas vezes se manifesta, pelo menos para a mídia, como aquele que é um defensor dos direitos das mulheres, falta a esse mesmo Congresso cumprir essa lacuna legislativa. Lembrando que o Congresso Nacional, ele não tem só o direito de legislar, ele tem o dever de legislar para que a gente se dê uma proteção. A outra questão, que é uma questão que eu considero particularmente importante, é que no Brasil a tipificação criminal ela é feita pelo magistrado, muitas vezes indicada pelo delegado de polícia, corroborada ou não pelo Ministério Público, mas que chega ao Judiciário. E no Brasil há uma flexibilidade que eu particularmente considero e alguns também excessiva dos magistrados para classificar determinados tipos de ocorrência neste ou naquele crime. Isso permite, por exemplo, que o primeiro magistrado tenha entendido que no caso em questão não era estupro e que, portanto, poderia liberá-lo porque não há ameaça à sociedade como um todo de maneira mais violenta, porque ele não considera essa violência psicológica como violência propriamente dita, e que um segundo magistrado, pegando as ocorrências anteriores desse cidadão, considerando que ele tinha acabado de sair de uma audiência de custódia e voltou a praticar o ilícito, o juiz vai lá e determina o seu recolhimento ao sistema prisional. Então, nos parece, pelo menos enquanto sociedade, que há uma flexibilidade, talvez excessiva, que é dada ao magistrado no Brasil para tipificação neste ou naquele tipo de delito. e talvez o que ainda seja pior é que não há nenhuma responsabilização efetiva por parte dos magistrados pela decisão que eles tomam. O que pode-se fazer é se recorrer a uma segunda instância, eventualmente o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça entra no caso, determinando lá a punição ou não de determinado magistrado, mas via de regra, pelo Brasil como um todo, a decisão do magistrado, sendo ela pautada exclusivamente pela lei ou não, com maior ou menor flexibilidade, com falha ou sem falha na tipificação criminal, o magistrado não responde pelos seus atos. Passa a ser uma decisão de foro individual do magistrado tomar esta ou aquela decisão. E isso, talvez, esteja na raiz do problema pela qual a sociedade brasileira começa a ter uma descrença nas instituições, porque as instituições não dão a resposta efetiva que a sociedade deseja. E isso nos encaminha para um terceiro grande problema, que é o fazer justiça com as próprias mãos. Então, colocando aqui a nossa segunda questão, que é uma questão importante, e muitos amigos que muitas vezes militam no direito vão dizer para mim que o magistrado só pode decidir de acordo com a lei. E é óbvio que isso é verdadeiro, isso é correto, é razoável que seja assim. No entanto, esses mesmos colegas hão de concordar comigo que a interpretação que é dada ao espírito da lei, ao sentido da lei, aos agravantes e atenuantes, depende basicamente de quem julga. Basta a gente lembrar que a gente tem inúmeros casos no Brasil em que o entendimento de um magistrado individual é completamente rebatida pela segunda instância ou pelas instâncias superiores, inclusive indicando os elementos pela qual o magistrado anterior no entendimento de cortes superiores cometeu erros no julgamento, mas esse magistrado ele não sofre qualquer tipo de constrangimento ou sanção em virtude da decisão tomada. A grande questão então, e aí nós temos um outro problema, é a flexibilidade de interpretação que muitas vezes é praticada pelos magistrados na avaliação de determinados casos no Brasil. E isso gera um outro grave problema que inicia-se no Brasil um movimento de justiça com as próprias mãos. E isso é um grave risco à estabilidade democrática do país. Porque imagine, você pega um cidadão que ejacula em pleno coletivo à luz do dia na Avenida Paulista num ônibus cheio no ombro e no pescoço de uma mulher. A população não deixa que ele saia do coletivo, ele é preso num primeiro momento pela polícia, é levado à delegacia, faz-se lá o boletim de ocorrência, se encaminha para uma audiência de custódia e o juiz entende que não houve a prática do estupro e o libera. Qual é a sensação que a sociedade tem? A sensação é de impunidade. Por mais que esse cidadão possa num segundo momento responder criminalmente pelo seu ato, porque provavelmente ele será processado e em virtude disso será levado à proposta de condenação dele pelo Ministério Público ao Poder Judiciário, num primeiro momento a sensação da sociedade é uma sensação de impunidade. A sensação é que ele não foi punido à altura, tanto que na sequência ele vai lá e comete o ato novamente. A par de eventuais problemas psicológicos e psiquiátricos que esse cidadão tem, a sociedade não pode estar de alguma forma sujeita à prática dessa violência de maneira recorrente. E aí, volta e meia acontece no Brasil de que um estuprador, um assaltante ou qualquer coisa que o valha seja linchado pela própria população. Então, o recado que às vezes o judiciário dá, mesmo que a intencionalidade talvez não seja essa, é de que o cidadão cometeu o ato e continuará livre para cometê-lo. E aí vem a grande questão. A sociedade cansada dessa justiça, que muitas vezes, ao atender ao critério do pé da letra da lei, sem considerar atenuantes e agravantes da questão, e sem ter o interesse da coletividade muitas vezes em vista, essa sociedade decide fazer justiça com as próprias mãos. Então, não seria de estranhar, não é uma defesa, não é uma apologia, mas não seria de estranhar se amanhã a população pegasse um cidadão em coletivo praticando o mesmo ato e o linchasse, eventualmente levando-o até a morte. Isso já aconteceu na história relativamente recente do Brasil e acontece aqui no mundo inteiro. acontece todas as vezes em que a sociedade entende que o poder judiciário ou o poder policial judiciário não dá a resposta que essa própria sociedade quer. E o problema da justiça com as próprias mãos é que muitas vezes eu posso cometer a injustiça que é levar a um linchamento público, moral ou físico alguém que não tenha praticado o ato ou que não seja culpado por ele. isso é uma grave ameaça às instituições democráticas de direito. O poder judiciário existe basicamente para fazer justiça. Eu tinha um professor meu na faculdade que dizia que o poder judiciário não é para fazer justiça, é para dirimir conflitos baseados na lei. E, num certo sentido, sob o ponto de vista meramente legalista, o professor estava absolutamente correto. só que, sob o ponto de vista mais amplo, sob o ponto de vista sociológico, o que a sociedade espera do judiciário é a justiça e não simplesmente uma leitura nua e fria da lei, como se a ameaça à segurança dessa própria sociedade não estivesse em risco. Então, o que às vezes a sociedade espera é que o judiciário haja com força numa reprimenda absolutamente correta em relação ao ato que danifica a segurança da própria sociedade. Bacana? Esse é um tema polêmico, não é um tema fácil, mas é um tema muito importante de atualidade e que possivelmente estará nas próximas provas e estará também nas provas de redação, que tem muitas vezes se utilizado desse tipo de caso, para que o aluno possa esplanar um pouquinho sobre o conhecimento do tema. Ok? Vamos fazer revisão? Vamos apagar aqui, então, para a gente poder tentar entender mais um pouquinho a respeito desse tópico. Apagando aqui, então, o que nós temos lá? O assédio em coletivos. Recentemente, um homem foi preso em flagrante após ter ejaculado em uma mulher dentro de um ônibus em plena Avenida Paulista, uma das mais movimentadas vias da cidade de São Paulo. Menos de 24 horas depois, foi liberado após o juiz responsável concluir que o ato não seria de estupro, mas sim uma contravenção penal, que é classificada no nosso Código Penal da seguinte maneira, abre aspas, importunar alguém em local público de modo ofensivo ao pudor, passível, portanto, de punição com multa. A decisão provocou forte reação nas redes sociais e gerou uma revolta entre movimentos de defesa dos direitos das mulheres, especialmente pela justificativa do juiz José Eugênio do Amaral para liberar o homem que já tinha passagens na polícia por suspeita de estupro. Na fala dele, do juiz, abre aspas, o crime de estupro tem como núcleo típico constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Na espécie, no caso em questão, entendo que não houve o constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça, pois a vítima estava sentada em um banco de ônibus quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado, dizia a decisão. Isso mostra de maneira muito clara que o magistrado entende que a violência é essencialmente uma violência física e que ela não pode ser interpretada como uma violência de ordem moral. E isso é um problema, é a flexibilidade com a qual se julga a questão sem atentar ao espírito da lei. Continuando, segundo dados oficiais, a cidade de São Paulo registrou 288 casos de abuso sexual em ônibus de janeiro a julho de 2017, trens e metrô pelo menos um por dia. Esses casos, contudo, expõem um problema na legislação. Não há um tipo penal específico para classificá-los. O juiz considerou que era uma mera contravenção penal porque ele não consegue entender que existia um constrangimento mediante violência. Ele entende violência apenas como a violência física e não como a violência moral. Isso porque ele só consegue entender como violência a violência física, mas existe a violência simbólica, a violência moral, psicológica, de um ato como esse. Inclusive, algo que a gente mais ouviu nas redes sociais e muitas vezes nas entrevistas era o cidadão comum se perguntando se fosse uma filha de um magistrado, a sua mãe ou a sua esposa ou um parente próximo, será que a decisão teria sido a mesma? É possível que sim, mas provavelmente não. O que mostra então que nós temos um problema de tipificação criminal, mas temos também um problema de flexibilidade na interpretação dessa legislação. e que portanto a sociedade tem que cobrar do parlamento brasileiro uma modificação, uma criação de lei e ao mesmo tempo há de se corrigir atos eventualmente falhos pelo devido órgão competente que seja o CNJ ou qualquer outro pela corrigedoria dos tribunais de justiça para que atos como esse não venham a se repetir. E aí o atendimento a mulheres vítimas de violência do SUS lá no ano de 2014 que é o último dado que a gente tem concreto. Por idade 58% perdão 52.979 atendimentos foram de adultos 42.000 de jovens e 20.000 de crianças. Cinco tipos de violência mais comum a física com 48% a psicológica com 23% portanto a violência não é só de ordem física a sexual em torno de 11% o abandono 6,7%. Por tipo de agressor 22% dos agressores são o próprio cônjuge da mulher 13% desconhecido 13% autoprovocada 9,9% irmão e por aí vai. E isso mostra que a taxa também é muito alta no Mato Grosso do Sul a maior taxa 37,4% a cada 10 mil habitantes e no Ceará o menor número com 4,1%. A violência contra a mulher é uma realidade da sociedade brasileira uma sociedade que infelizmente foi constituída culturalmente como uma sociedade extremamente machista é algo que a nossa geração está mudando nós estamos aprendendo a olhar para a mulher como um semelhante e não como um indivíduo de segunda categoria no seio social como historicamente se configurou no Brasil. Mas isso não significa dizer que nós não devamos ter atitudes do Estado brasileiro no sentido de proteger essa dignidade. Proteger a dignidade não é só da mulher é do homem da mulher da criança do idoso do portador de necessidades especiais do cidadão é protegê-la a todos todos tem que ter uma igualdade de direito e não é aceitável que uma mulher seja assediada dessa forma com uma ejaculação no ombro e no pescoço em pleno coletivo em plena capital paulista. Ok? Pessoal abraço grande a todos vocês a gente se encontra na próxima aula. Até lá! Clic like e aí tchau! 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 Tchau!